O canal é legal aí, estou aqui na Copa Arena Lagoa, a organização aí, Jonathan, como é que está aí o jogo aí hoje? Vai também, as duas equipes vão aparecer no horário, o jogo está bom, a bola está rolando direitinho aí, está tudo na paz, viu? Quem é que está jogando aí hoje? Hoje é PSG e Malaba. PSG de qual bairro é? Todos os dois da Malvinha. Todos os dois da Malvinha. E o placar, está de quanto? E o placar, está de quanto aí? Zero a zero. Zero a zero? Valeu, obrigado aí. Aqui, ó, Copa Arena Lagoa aí, está lotado hoje. Canal legal aí, ó. Matrocínio, tem matrocínio agora, canal legal, viu? Daniel Topequeiro, patrocínio no nosso canal. É, galera, muito mal. Pegar um antipode só. Dá um antipode cá de natinho, galera. Obrigado, Daniel Topequeiro. Valeu, Daniel Topequeiro, patrocínio na torrida agora. Se inscreve aí, viu, pessoal? E aí, ó, aqui é o Palavra. Não, 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 não. Não, não. Esse dia. Só um pouquinho de calma. E aí E o tradicional aqui da cidade, já ganhou alguns campeonatos aqui. É uma lava. Acabou na rio, lavou aqui na frente. Cadê a bola?